Assim é que funciona o governo. Antes de terminar, se me permitirem, gostaria, portanto, de passar essa minha alocação em primeiro, em alguns aspectos, porque é fundamental vocês conhecerem melhor o espírito e a razão destas afirmações de um indivíduo que todos nós já conhecemos na graça pública. O senhor António Oscar Barbosa Tancan, que soa que tudo que só conhece. Então, aquela lei precisa, portanto, para não fazer um bocadinho de historiado dessa pessoa. Quem que Cancan em relação a fundador de nacionalidade, Guinness, com a Ráda Mirca Tavara. Outros podem, com a Tê, porque talvez é capaz de ir embora ainda, mas dintes podem ouvir. Percebem, como a Cancan tratava com a Ráda Mirca Tavara. Nós todos não ouvimos como a Cancan tem levado um cachorro. E a cachorro tem levado o nome de Mirca Tavara. A Cancan, de forma que a Cancan tratava com a Ráda Mirca Tavara, assim que a Cancan tratava com a Ráda Mirca Tavara. E, por que a Cancan tratava com a Ráda Mirca Tavara, assim que o Cancan tratava com a Ráda Mirca Tavara. Essa que é a invenção, ele tem, e Cabral é cancá-se bem escrito, mas depois da independência, nós todos nós vivemos como Cabral, mora em uma luta. Independência é quem que entrou como líder de PNGC na altura, e primeiro presidente do Conselho do Estado, falecido Luiz Cabral. E que tem, na nossa geração do KCB, cada ligação de Cancá com Luiz Cabral. E que tem que saber como Cancá intriga todos os dias à volta de Luiz Cabral. E que tem que saber como Cancá intriga Luiz Cabral com o falecido Nino Guerra. Cancá estava na centro de todos. Com o acontecimento de 14 de novembro, o que é que passa? Cancá, que era um grande defensor de Luiz Cabral, um grande defensor de unidade Guilherme Sáu Cabo Verde, e torna o pior combatente contra a unidade Guilherme Cabo Verde. E passa a ser um grande amigo de Nino. Que normal, qualquer um de nós está facendo. Mas o que é que vinha a acontecer depois? O que é que vinha a acontecer depois de André? Cancá comigo. Quem é que motivo de surgimento de casos 17 de outubro? Um deles está chamado Cancá. Que se para Nino completamente de si camaradas de arma. Que no fim de tudo, querendo ouviu, o que é que vinha? Onde é que vinha a mangas de mortes? Onde é que vinha a matado na calabouça? Onde é que vinha a matado nas diferentes matas de Guiné? E Cancá estava na prisão. O que é que leva à prisão? Como é que ele podia acontecer um ato de que lá, desde que os vinha a fuzilado, ela fazia de tudo, e a bambu falou como é que estava na calabouça junto com eles, porque não tinha nenhum processo proscrito. Afinal, quem era essa missão dentro da calabouça? E só alguém, intriguista, criminoso, sumacancã, que pôde fazer papel. Mais ninguém. A nossa primeira mão, ele é a bambu que matava. Na casa dos acertos da outubro. Bapão do Correia, Baviliato Pão, Bajvão da Silva, Bavinhankar, um conjunto de gente. Cancá, irresponsável, ou seja, e um dos irresponsáveis, fez acontecimentos. depois de João Bernardo Vieira, e passa a ser o amigo de Carlos Gomes Júnior, da cidade, a nossa primeira mão, a nossa comissão, que a conciliado, nos governos de 2009, mas que no caba papilê nos irmãos da silva ela pois e mais tarde roubando prazer na fabrica o caso e n'est que amigo na patria de marciales sirva barbara que o senhor e o senhor Daniel Gomes e o senhor Sengifar e o senhor Mario Martins e o senhor inclusive a qual primeiro-ministro de Ciscombs e o senhor e o senhor que o senhor e o senhor não é que ele que ele foi alguém que saiu Enquanto ministro De recursos naturais Que tinha nada a ver Com comunicação social Mas é que sei Servi de porta-voz do governo Para dar conferência de imprensa Para poder confirmar Como de facto Que era tentativa de golpe do Estado Que fazia com que Que fazia com que Era de progresso amantado Que mais tarde E vir morrer o Beto Cacheu E graças a Deus Se a minha cunha irmão grande Faleci o Daniel Gomes Se não estava ali na que noite Não é matado também Porque não casas E andado e patrulhado Tocam mais Depois fica só um dia Fica só um dia Próprio Brema Camarão Se estava ali E não estava envolvido também Nesse caso E na conferência de imprensa Não é que afirma Como de facto Que era tentativa de golpe do Estado Em Camarão Com minha irmã grande Faleci o Daniel Porque nunca estava Na altura Nós estava Em missão de serviço De então candidato Malamba Que foi a nossa salvação Se nós trabalhamos Na morte De nós Estudo E um cidadão Que está falado E cidadão Que está tendo Coragem De participar Neste tipo De atos Tudo E preciso De facto Não para piensas Porque Está passando Como a cancã Em relação A pessoa Em missa Se de quinquim E não pensa Como a partir Desta conferência De imprensa Cancã Passa Se de quinquim Mas cancã É que a solitipada Na intrigas Na Comitir crimes De matanças E tudo Cancã Também Para além de ser Um intriguista Para além de ser Um criminoso Cancã Também Um ladrão E um bandido Grande ladrão Porque Tem que tirar No Ministério De recursos Na praxe Naquele governo De Carlos Gomes Júlio Tem que tirar Cancã Tem que tirar Cancã E tudo Passa Tudo o tempo Na intriga Cadogo Que o falecido Malamba Cai E que está Sintando No Ministério De recursos Na praxe Está para amanhã De tarde De noite Na gabinete De Cadogo Na ponta Que é que o Malamba Cai Que é que ele a preparar Que é que ele a dar Outro membro do governo E esse E ele o único Membro do governo Fiel E defensor De Carlos Gomes Júnior Enquanto o problema De resto Tudo membro do governo Ninguém E que é fiel Ninguém que é defensor De Carlos Gomes Júnior Ele o único E até chegou ao ponto De pedir Carlos Gomes Júnior Cabeça De seus colegas Membros do governo Que nomearam que ele No mesmo decreto É que é fácil E se gente Para fazer parte De que governo Tudo que ele Não vinha a Binha a declaração E não se vinha a Binha a declaração Mais que só Que vai ter Que vai ter Que vai ter Que vai ter Não tem problema, se eu não estou falando a falar, não tem problema de outros assistentes, vão saber o que é que o fundo de mineração no Ministério dos Recursos está atrás. E Cancan desvia mais de 400 milhões de fundo de mineração no Ministério dos Recursos está atrás. E isso é do que nada? Onde é que pode criar? Onde é que pode criar? Onde é que dinheiro que vem utilizar para comprar duplica bens brancos sem matrícula para fazer aquele ato de barbaridade e de assassinato aquele dia de noite? Portanto, Cancan não tem moral nenhum. Cancan não tem moral. Então, depois de aquele acontecimento de morte de vacilo, morte de André Coenze e outros, é o que passa como porta-voz. Fica sem papel. Porque quem queira porta-voz? E o ministro Fernando Mendoza. O Chatequim é o que se põe, é o que se põe que na partida vai, órgão de comunicação social para lá, confirmou como é uma tentativa de golpe de estado, e ele só é cada velho. Porque ele é em montagem. Ele é crime. E Cancan assume que é papel. E tinha uma imprensa. Então, lá, declarou como é, de facto, e era tentativa de golpe de estado. e que tem os próprios capazes que guintos morrem em Roma guintos perseguidos guintos afastos de ser família para algum tempo para tudo e para nada e tem os calcão que apresentam próprios essa pessoa que merece ser um dirigente de Paris a partir desse exoneração enquanto ministro de recursos naturais ia abrir guerra o primeiro-ministro na altura Cadogo Júnior porque entendi como entendi falar Cadogo enquanto primeiro-ministro e que a defender e que a proteger cadante presidente da república Malambacai Cadogo logo transforma nasci adversário e pandémia nasci água amatela que que aconteceu assim e aconteceu o golpe de estado de 12 de abril de 2012 para derrubar o governo de Carlos Gomes Júnior por quê? por quê? Carlos Gomes Júnior torna alvo de Cancã o golpe de estado de 12 de abril de 2012 cantando cúmplice e suspeito e suspeito e suspeito passo a seguir em cá depois de ir um pico Carlos Gomes Júnior onde Carona preparou o oitavo congresso do PSGC na Caixão e integra projeto de liderança inclusiva liderado da camarada Adrema Cano integrar o projeto e depois de tudo não concluí como afinal ele tinha três objetivos que levaram a integrar o projeto primeiro objetivo era de ser informador dentro do projeto estava lá mas só no outro lado e você nem que está atualmente acabou para confirmar como de fato ele estava lá como a gente segundo objetivo ele estava usando Brahma Camara suma que ele tem ele estava em rotura em rotura para o Cadou ele estava usando Brahma Camara enquanto candidato à liderança do PSGC para lutar contra o Cadou que ele fosse como que depois de ele tenta de tudo de maneira para pôr Brahma Camara entrar na guerra com o Cadou e olha como é que ele conseguiu que ele acabou para deslocá-lo para Portugal daqui chega na Portugal e conta que o Cadou e fala que o Cadou é que o Cadou é que o Cadou é que o Cadou é que o Cadou que o Cadou é que o Cadou que o Cadou é como forma de tímida Cadou para que o Cadou é que o Cadou conseguiu para Brahma ganhar o terceiro objetivo ele estava lá para comer Brahma de mer por simples mesmo Cancani despejado na casa tudo lindo que o Cadou conhece Cancani tomou mais de 30 milhões da mão de Brahma em etapas com a alegação com o problema no tribunal de casa e se capaga e não despejado e acabou para tomar que dinheiro e tudo aos poucos não aponta e despejado ou é que é despejado o tudo que dinheiro que então ele é um homem irresponsável uma hora mais de 30 anos não casa para conseguir regularizar a situação até o ponto com as forças da casa por último e cancani por último não e cancani com o marciano e cancani meu irmão e camarada está com os comuns vivos e está morrendo que é que não está passando o Cadá na minha casa não é que os comuns vivos vir aqui profiando os comuns na casa não vive não mas conclusão só que nós não é notíga e como a cancani que não é feitio fica ali e ninguém que pode tirar e não morir que essa então não é feitio que diz longe o padrinho que é feitio cancani pode ir isso uma entrevista grande entrevista é isso ninguém que pode tirar isso ok não então é tudo que faz cancani e um ladrão profissional e um grande ladrão profissional além de outros vícios e práticas de homem irresponsável mau e que vive só de sangue só de sangue irresponsável porque um homem que nós vim buscar ele há quase 80 anos de idade que é osse e que é capaz de construir um lado e que é capaz de criar filhos ele é um irresponsável portanto a não 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 que é que é que é que é que é ali atrás, e um ser humano que está comendo a prática e cusquita. Esse fez-lhe um cancá. Ele está comendo a prática e cusquita e prática. Ele está comendo a prática e cusquita e cusquita e cusquita e cusquita e cusquita e cusquita. Cangá foi sempre militante de líderes de quejas. Ele foi militante de próprio quejas. E esse foi militante de Luis Cabral, foi militante de Nino Vieira, foi militante de Cadou e a última militante de Domingos Simões Pereira. Ele nunca foi militante de partido. Diga-se de tudo, tem que ser militante. O tábvio é um homem sem convicção. Diga-se de tudo, tem que ser militante de Domingos Simões Pereira. Diga-se de tudo, tem que ser militante de Domingos Simões Pereira. Diga-se de tudo, tem que ser militante de Domingos Simões Pereira. Diga-se de tudo, tem que ser militante de Domingos Simões Pereira. Diga-se de tudo, tem que ser militante de Domingos Simões Pereira.